Nessa segunda-feira, a Quinta Brava e Base Regional de Aviação do Estado, sediada em Guilherme do Valadares, promoveu um treinamento de manobras avançadas e tiros. A atividade aconteceu em uma pedreira destinada, aliás, pedreira desativada, né? Próxima a 116. A Alessandra estava tentando falar sobre isso. Aí, Alessandra, Alessandra, seu áudio não chegou e eu falei exatamente isso. Ó, Alessandra, é bom treinamento, o pessoal fica afiado, né? Agora você fala. Boa tarde. Boa tarde, Nico. Boa tarde para o pessoal de casa. É isso aí, para deixar todo mundo muito afiado. Ô, Nico, e essa operação, esse treinamento, na verdade, né? Deixou muita gente curiosa ali, que passava próximo à BR-116, os moradores daquele entorno ali, dos bairros em torno da BR-116, que viram aquelas aeronaves e não entenderam muito bem o que estava acontecendo. Muita gente achou, inclusive, que tratava-se de alguma operação de combate ao tráfico, à criminalidade, mas não. Era um treinamento da BRAVE, que é a base regional de avião do Estado. E nesse treinamento, os pilotos e operadores aerotáticos da Esquadrilha Pegasus, que são aeronaves utilizadas pela Polícia Militar, fizeram diversas manobras precisas, manobras de alta precisão, com técnicas específicas para voos de alta complexidade, voos aí de grande desempenho. E esses militares fizeram também, além dessas manobras aéreas, fizeram também treinamentos e exercícios de tiro no solo e também de dentro dessas aeronaves, além também de algumas simulações de ocorrências reais. Esse treinamento foi nessa pedra privada para garantir a segurança de todo mundo, é claro, e faz parte do calendário anual da instituição. E a proposta é manter os policiais em totais condições de agir em quaisquer tipo de ocorrência, em quaisquer tipo de situações, para garantir a vida e a segurança da população. E a gente só agradece, né, Nico? Sim, com certeza, né? A base de aviação do Estado, ela, desde que chegou aqui em Governador Valadares, na nossa região, né, já foram diversas as ocorrências de muita complexidade, que precisaram ser utilizadas aí essas manobras, inclusive o próprio helicóptero, né? A aeronave, o Pegasus, já se é presente em muitas coisas aqui. Me lembro aqui, o País deve lembrar da época, de uma ocorrência que teve lá naquela rotatória, lá perto do Cidade Nova, que a nossa equipe pegou em flagrante, né, uma pessoa que cometeu um delito lá em Periquito, saiu com o carro em desabalada carreira, a aeronave veio acompanhando ele em cima da rodovia, ele não parava de jeito nenhum, até capotar o carro, né? A aeronave é um equipamento muito útil, e essa turma faz um trabalho especializado nesse treinamento, tem que ser aplaudido para dar mais segurança para a gente aí, preparo na hora das ocorrências mais complexas. Tem que marcar uma hora você fazer uma reportagem lá voando com eles, Alessandra. Eu sei que você não tem medo, já fez aí da... Toda hora, toda hora. Inclusive eu gosto de altura, viu, Nils? Eu sei, você fez lá a reportagem com o pessoal do Esquadrão da Fumaça, eu queria ver você lá dentro daquela aeronave de cabeça para baixo lá, rodando lá. Eu até pedi, Nico, mas não teve jeito não. Melhor não. O meu pedido foi indeferido. É indeferido, tem que ter um treinamento para... Foi indeferido. É, tem que ter um treinamento especial para entrar naquela aeronave lá. Obrigado, viu, Alessandra, um abraço. A Alessandra e o Elton Cunha.